Salve, salve meu povo Danilo Nunes, aqui falando, eu tenho dois lembretes pra vocês. Leia meu artigo semanal Rock de Atitude e Resistência, Tico Santa Cruz detonando reaça. Rock não é apenas música, mas é um jeito de ser. A carreira de Tico Santa Cruz e Detonautas e os singles, que a banda vem lançando desde 2020, de caráter crítico e político. Acompanhe também, na quinta-feira, na web, um Toque de Resistência, a websérie que eu apresento, uma canção, uma história. E essa quinta-feira, às 20 horas, tem Roqueiro Reaça, de Tico Santa Cruz e os Detonautas. Aonde? Aqui, no Vermelho. Axé.